Olha quem voltou pra buscar o balde aí, gente! Ele mesmo, Luan Santana. Vamos acabar com essa polêmica agora, então. Olha só, se vai ter chuva de arroz, eu não sei. Mas tudo indica que o cantor tá apaixonado de novo. E detalhe, por um amor das antigas. Eu vou ter que responder se é verdadeiro ou falso. Dizem por aí que já de Magalhães e Luan Santana estão juntos de novo. Os dois já namoraram por 12 anos e estão, ou melhor, estavam separados a quatro. Amigos em comum dizem que a volta foi fulminante e vem casamento por aí. Ele já fala sobre isso, já falamos sobre nomes. Os pombinhos já estão em clima de lua de mel. Sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Foram para o México e postaram fotos nos mesmos lugares. É, o amor está no ar, muchachos. Eu não queria me entregar, me entreguei. Eu não queria me jogar, eu me joguei. E aí, venenosas? Será que agora vai? Eu acho que vai, desde que ele não suba no balão pra pedir ela em casamento. Porque aquela história de subir no balão, fazer toda aquela patacota pra pedir em casamento deu errado. Não deu sorte aquilo. Acabaram terminando, né? Durante a semana, a gente abriu uma caixinha de perguntas no arroba Domingo Espetacular pra saber o que o público tá achando dessa volta, da Jade, com o Luan. E, por exemplo, a Multine Cristiane colocou lá que figurinha repetida não enche álbum. O que você acha? Eu acho que não enche álbum, não, figurinha repetida, né? Mas nesse caso aí, vamos ver o que vai dar.